Votuporanga já registra este ano cerca de 1.300 casos de dengue. A prefeitura deve começar em breve um trabalho de conscientização nas escolas. Em 2012, Votuporanga registrou 15 casos positivos de dengue. Neste ano, já são mais de 1.300. Só para se ter uma ideia da gravidade da situação, a média de casos registrados mensalmente no ano passado não chegou a dois. Neste ano, este número já pulou para 160. Segundo a educadora da Secretaria Municipal de Saúde, são vários fatores que contribuíram para o crescimento no número de casos positivos. As viagens que as pessoas fazem de outros municípios que têm transmissão de dengue também, eles vêm para Votuporanga. Aqui a gente tem o Aedes no ar, a gente encontra larvas nas casas dos moradores onde a gente passa. Alguns que não cuidam ou esquecem de cuidar. Acaba deixando a aguinha ali parada. Mesmo na seca, a gente acaba encontrando larvas. A Secretaria intensificou o combate à doença e deve começar em breve um trabalho de conscientização nas escolas municipais. Estamos fazendo uma varredura em alguns pontos críticos da cidade. O pessoal está eliminando os criadores, os nossos agentes. Nós estamos programando palestras nas escolas municipais para falar com os pais, para falar com os alunos, para que eles tomem algumas providências, para que fiquem atentos. Não jogar folha em bueiro, porque a gente está tendo um grande problema com bueiro entupido também. Seu João diz que não descuida. Está sempre atento no combate à dengue. Eu evito de vasilha com água, de goteira em lugar inadequado. Eu evito. Evito água parada. Eu evito. Só isso. Alan teve dengue há três meses e diz que mesmo com todos os cuidados, contraiu a doença. É uma experiência muito boa, pelo contrário. Muito ruim. A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Para isso, é importante não acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vazinhos de plantas, entre outros.